O encontro realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania deu início à Semana Nacional de Migrações e Refúgio. Até o dia 23 de junho, o governo federal realiza eventos para promover os direitos de pessoas migrantes, apátridas e refugiadas no Brasil. Nessa segunda-feira, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania reuniu migrantes, representantes de organismos internacionais e autoridades brasileiras para ouvir relatos e pensar políticas públicas para refugiados no país. E pensar a questão de migração hoje no Brasil é pensar num conjunto de adversidades e que essas adversidades nós possamos enxergá-las e transformá-las em benefícios para a população que está aqui no Brasil, em políticas públicas. Esse é o nosso desafio, com esse olhar dos direitos humanos. Eu gostaria de aproveitar este momento para celebrar o retorno do Brasil ao Pacto Global para as Migrações. Uma iniciativa. Parabéns ao Brasil. Uma iniciativa que busca promover uma abordagem global e coordenada para uma migração segura, ordenada e regular. Em todo o mundo, uma a cada 74 pessoas precisou deixar o próprio país por causa de guerras, perseguições e outras violações de direitos humanos até junho deste ano. Já são 110 milhões de pessoas em deslocamento forçado. Os dados são da Acnur, a agência da ONU para refugiados. Aqui no Brasil, de acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados, o Conari, cerca de 100 mil pedidos de refúgio já foram analisados. Quando nós atuamos em favor de imigrantes, refugiados e apátridos, nós estamos, na verdade, atuando em favor de toda a nossa população, porque a Terra é o nosso único planeta e nós não deveríamos sequer ter fronteiras.